Olha que bacana a escolha desse casal. Para ele, ele escolheu a armação preta da Mormay masculina com 4 clipons, já está embalado aqui, prontinho para enviar. Para ela, ela escolheu a armação da Mormay feminina, essa preta na frente com a haste dourada, muito bonita. E acompanha dois clipons desse modelo feminino. Veja, um com o aro preto com a lente cinza escura e outro com o aro nude com a lente azulada degradê. No sol ela é muito confortável essa cor, fica muito bonita. Já acompanha a nota fiscal. O nosso link, nosso site, fica na descrição do vídeo. Também o WhatsApp. Tudo da Vila Óptica já acompanha com a nota fiscal, certificado, garantia. Só chamar Vila Óptica.